Olá, boa noite. Está começando Informa Alfenas, segunda edição e hoje você confere. Ovos de galinha chegam mais caros nos supermercados de Minas Gerais. Casos de dengue são maiores nos meses de março e abril devido à elevação da temperatura e o aumento da umidade. Homem sofre acidente próximo ao zoológico de Alfenas. Ponte das Amoras poderá se tornar patrimônio estadual e até nacional. Essas e outras notícias você acompanha agora no Informa Alfenas. O preço da cesta básica em Alfenas teve variação de 19,98% no mês de fevereiro. Então, vamos lá.